Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 209. Joaquim está morto. Marcela finge estar triste e permanece com a porquinha no colo. Januário sofre. O advogado libera o dinheiro encontrado no quarto de Edmundo. Josefa se desespera ao saber que a porquinha é a herdeira. Marcela mostra o recibo da compra da porquinha e expulsa Januário. Ezequiel abriga Januário. Edmundo e Bianca se abraçam e se beijam.